Ai carai, é o DJ Billvidas e AG, mamassio füh sai da adrenalina Os Amigos da Boca Ta Boladão Que Quer Comer só Chata Os Amigos de Graça Confedem de Tretas Os amigos de grau que competem de treta Tira do corte levanta a mão Epam na buceta 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 PPP pão na buzita Tira do corte levantar a mão Ai caralho, é o DJ de cavidade serefe Os amigos da boca tá boladão, quem quer comer só chata Os amigos da boca tá boladão, quem quer comer só chata Os amigos de grau knocked into treta Tira do corte e levanta a mão Pão na buceta P.E.P. Pão na Bucita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL